Vá do Rio Estoril Vá do Rio Estoril oferece atualmente formação especializada em três áreas. Técnico de apoio à infância, Técnico de apoio psicossocial e Técnico Auxiliar de Saúde. Somos uma escola inclusiva. As tutorias estão no nosso ADN. Valorizamos o acompanhamento de qualidade a cada aluno de forma pessoal e responsável. Estamos próximos das famílias através dos encontros de formação e reuniões de pais. Valorizamos a inclusão através do gabinete Equipa-te, orientado para o apoio aos alunos e à empregabilidade. Procuramos a qualidade. A taxa de empregabilidade de antigos alunos, um ano após a conclusão do curso, tem crescido nos últimos anos. Aumentou o número de alunos que concluem o curso. Os nossos parceiros, empregadores, estão satisfeitos com os colaboradores, ex-alunos da Valorio. Trabalhamos com a abertura. Vivemos momentos de partilha com a comunidade e evidenciamos a comunicação das nossas atividades. Pedagogia, centrada na inovação, criatividade e participação ativa dos alunos. Professores comprometidos com o sucesso. Sólida preparação científica e tecnológica. Formação humana de valorização sociocultural e espiritual. Formação complementar em ética social e profissional. Cultura de exigência profissional e humana. Resposta às novas dinâmicas do mercado de trabalho. Um ambiente educativo que valoriza a curiosidade e a criação, a cooperação e o trabalho em comum.